muito bem e aí galera tudo certo com vocês vamos agora de american truque simulator eu vou é jogar com o caminhão peter built 579 stand-up slipper é um caminhão bem legalzinho é bonitinho azulzinho eu vou levar bebidas né vamos levar bebidas deixa eu ver pra onde vou levar bebidas de homebrook para que para raios sport beleza então partiu embora vamos entrar aqui no caminhão embora da partida caminhão tem gps tem dps então vou tirar que o gps da tela para ficar mais legal e vamos lá galera embora ligando aqui a seta bonitinho vamos aqui na vida real tranqüilão de boa agora sair aqui do um bar uma imitação aí do walmart vamos lá um tempinho já sem jogar o american american truque é um jogo que eu gosto demais todo mundo do meu canal já sabe né todo mundo já tá ligado eu gosto muito muito do american truque a concessionária aqui a concessionária descoberta beleza vamos lá embora é porque o mouse tá caindo e que tá vendo o mouse tá tá caindo aqui cara a o trem o trem ó o trem passando só aquele pedacinho até de sacanagem só aquele pedacinho de trem agora e passei muito mal a marcha aqui hein passei muito mal aqui e caraca mano assim esses caminhões americanos são muito deixa ele descer são muito chato acabou já só parar em cima do parar em cima do aqui do trilho do trem ia ser da ideia e aí eu mudei o mouse de lugar aí eu fico todo perdido aqui ó o que ó começando a chover obrigado olha a buzina disso cara fala sério a buzina cadê o se não apenas três horas de viagem aqui no american truque vamos lá tá chegando agora se inscreva no meu canal em deixa aquele like bacana compartilha com seus amigos lembrando a galera aqui as lives vão voltar eu dei uma paradinha aí né é um descanso e vai voltar lá e vai voltar não se preocupe não fique desesperado uma chuvinha passageira aqui de boa uma travadinha né faz parte quantos quilômetros aqui 121 dá pra ir colocando o cabeção não vou não vou devagar mano vou devagar vou correr não que é vida real vamos dar uma olhada aqui no interior do caminhão é bem simples não tem aquela a tem veliche tem uma cama veliche não tem uma cama ali tem uma cama vambora tô jogando com o volante logtech g27 a chuva aumentou hein chuva aumentou deu ruim trânsito zinho ó o trânsito engarrafado já trânsito engarrafado caraca a chuva apertou mesmo caraca velho chuva apertou o trânsito é sempre assim vocês já viram na vida real na vida real quando começa a chover e aí aparece um monte de carro na rua é assim mesmo ó ó engarrafamento é assim mesmo cara quando chove o povo é igual formiga mano é um monte de carro na rua e aí engarrafamento tá igualzinho é vida real embora seguir aqui direitinho vamos fazer a doideira olha lá o caminhão lá já meteu o locão já olha o caminhão lá já ultrapassou mano meteu o locão aí a chuvinha tá passando ai que bom ai os framings voltam ao normal se direitinho aqui os framings acabam é ficando normal né vamos ver se eu consigo passar por outra faixa também cara doido que tá tá ruim aqui aqui tá ruim como é que tá diesel na gasolina a gente tá acostumado aqui no canal falar gasolina né gasolina essa rodovia aqui tá bem bonita cara tá bem legal gostei tô gostando de ver tá bacana essa rodovia aqui rodovia aqui rodovia aqui tô indo pra lá ó a placa ali ó rodovia rodovia aqui tô certo aqui no caminho beleza direto é direto pode ir que é direto mano olha lá caraca tá os dois caminhões lá na frente um do lado do outro caraca os cara vão ficar livre conversando um com o outro ali rodovia né atrapalhando a rodovia né também pô aqui é 121 cara eu tô andando a quantos aqui eu tô a 60 km ah os caras vão subir pra lá eu acho tá mais aí valeu ah os caras vão subir ah poxa vida obrigado hein vou até buzinar aqui valeu obrigado hein falou pô os caras vão pela saco mano quero a chuvinha de novo mano a chuvinha de novo boa 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 chuvinha tá bravo é pancada de pancadas de pancadas de chuva pancadas de chuva é esse mesmo e aí eu tô chegando ali em rodovia virão pra cá ó bora ligar a seta e virão pra cá pra cá se rodovia cheguei bora subir aqui pianinho tô acostumado ai caramba aquela parada aqui pra gente ver se vem carro ou não nenhum carro pra lá pra cá também não vambora 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 é é que é uma cidade é o royal o trovão está comendo solto mano a paradinha aquela olhada tem que chegar um pouquinho pra frente só a gente não consegue ver se vem alguém cara não quero causar acidente aqui ninguém lá ninguém cai então embora olá chegando aqui não é na cidade é que mesmo nessa região aqui a empresa não é na cidade então tá de boa é onde que é a entrada é lá na frente né é que eu é que eu cheguei 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 foi de boa eu cheguei e é isso aí galera deixa eu desligar aqui as paradinhas tudo desligadinho lá mano tá ligado ainda o que foi vou desligar o caminhão bora entregar a carga aqui vamos ver o que vai dar excelente excelente tá bom muito obrigado aí galera você que assistiu deixa o like deixa o comentário compartilha com seus amigos e que não é inscrito se inscreva no meu canal ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo galera um forte abraço para vocês e até a próxima aqui no canal do luangamer tamo junto valeu fui e aí você